O Repórter 10 vai acompanhando aqui o trio de moto Rony, soldados a Franio, conseguiu capturar aqui 4 na Boca de Fumo, numa residência aqui na zona norte, centro-norte, na proximidade aqui da vila operária de palmações. É que duas mulheres, uma menor de idade, de 7 anos de idade, de 8, e um paulista. As informações é que no momento estão vendendo droga, a moto Rony avistou, entrou no flagrante, conseguiu pegar no flagrante, droga, dinheiro, e o Repórter 10 está acompanhando aqui a moto Rony. O que você estava fazendo aquele momento que a polícia chegou? Senhor, eu estava dando um cigarro para ele ali. Cigarro? Um cigarro. Você é de Teresina? Não, eu vim lá de São Paulo lá. Você está com tempo aqui já em Teresina? Já estou há quase um ano aqui, só estou estudando, tenho tudo, agora é só por causa que eu entrei na casa, fui pegar meu capacete ali. E essa droga aí, foi encontrada aqui na residência? Foi encontrada aqui, mano, não tinha nada a ver, não tinha nem ciência que não tinha droga aqui não. Qual é o seu nome? Meu nome é Stefferson. Mas você mora onde, Stefferson? Moro aqui na rua 3 Sérgio Esmunda, aqui. Mas você não estava vendendo droga? Não, lógico que não, o dinheiro que eu estou aqui eu provo, foi minha tia que me deu. Quanto é que você tem ali de dinheiro? É 43 e pouco, que é o troco do cigarro, estava com a nota de 50, dá até para provar lá no posto, lá se eu for lá, entendeu? Vou lá e provo tudo certinho. Você mora aqui na residência? Não. Como foi aí, me explica a abordagem, a polícia, você está? Estava com minha namorada na esquina, aí ele foi deixado para comprar uma quentinha. E eu tenho a ver? Entendeu? Não, ali na tumbada da tonhinha. A promoção aí da polícia aqui é uma boca de fumo. Você já como é que é, você estava queimando aqui, como é que era aqui? Não, não estava aqui, você estava lá na esquina, você nem estava aqui dentro. A quantidade de anotas aqui trocadinha, que configura o tráfico. Ele, na hora que entrou na residência, ele, na hora que ele entrou na residência, ele, na hora que ele viu a gente, um foi para o lado e esse aqui entrou para dentro da residência. Tem informações da polícia que aqui funcionava uma boca de fumo aqui, na proximidade aqui já da... Minha mãe. Aqui já é a proximidade da igreja, né, policial, ali da... Minha mãe. O povo deles passava, eu estava dando um cigarro para ele, entendeu? Daí o policial interpretou que eu estava vendendo droga. Você quer dizer que a droga é delas ali? Ah, é de alguém daí, por causa que minha... Não, a droga é da... Você está dizendo que a droga é da menina. Eu não sei de quem é, mas eu não vou sumir uma coisa que não é minha, você acha que eu vou sumir? Senhora, ele disse que a droga é da senhora. Não é minha não. Não é minha não, encontraram ele. Ele está relatando ali que disse que a droga é da senhora. Foi com ele aí, ele correu para aí, os uns pegaram ele aqui. Mas você é usuária? Eu não uso droga também não. Fica jogando um para o outro, né, um disse que é da... Ele disse que é dela ali, ela joga para ele. E aí, como é que a polícia vai chegar aí? Como foi que a polícia chegou? Com certeza, nós vamos levar todos eles para a central de flagrantes e lá o delegado vai tomar o devido procedimento. A gente está vendo aqui, ó. Com certeza, com certeza. A droga, gente, aqui é o local que ele... Aqui é o buraco. Aqui é o buraco, olha só o buraco aqui, ó. Ele observa o movimento aqui, ó. Lá de dentro, estão vendo eles ali, ó. A informação foi muito rápida, quando ele pegou aqui, ele já jogou aqui. A criança que se está de porta é que foi encontrada droga com ela. As informações da polícia é que ela estava com a droga e o dinheiro. Ela está relatando aí que deram a bolsa para ela com a droga. A informação da polícia aí que o relator que puxou 133 por tráfico, lá em São Paulo? Polícia ouvir. Foi? É, eu provo tudo, senhor. Mas tu lá, tu pagou a pena lá pelo tráfico lá em São Paulo? Não, eu fiquei por causa que é justiça nesse... Mas no caso, tu está ilegal aqui no Piauí? Eu estou todo limpo, foi absolvido. É, eu fui provado inocente.